O Prêmio GVZ está de volta trazendo as melhores novelas, memes, reality shows, canais, apresentadores, tudo que você inscrito mais gosta. Então se prepara que agora vamos conhecer as categorias e os competidores. Espera aí, que nessa edição tem novidade. Os competidores da categoria entregou conteúdo em vídeos e irão palpitar sobre as três primeiras categorias e dizem qual eles acham que vai vencer. Bom, e a cada acerto, independente, se tiver dois ou mais, será adicionado ao prêmio final cinco reais. O vencedor, além de ganhar um voto popular e ganhar 20 reais do Pix, ainda vai ganhar o valor dos acertos. Amém do dado, e agora sim, vamos conhecer as categorias e os competidores. Amém do dado, e agora sim, vamos conhecer as categorias e os competidores. Bom, e agora que vocês entrem no primeiro link da edição desse vídeo, apresentado com o Jonas Kev e Gabriel Augusto, esse é o Prêmio GVZ 2023 5 anos, oferecido por LALABETE CASSINO. Seu site de apostas, jogue, aposte e ganhe na LALABETE CASSINO. Tchau!